Pois é, pessoal. Agora estão culpando o Bolsonaro por ter matado a Zema do Palácio da Alvorada, as carpas do Laguinho, ter roubado as moedinhas que são jogadas no Laguinho. Cara, isso é o testemunho do fracasso do PT. Os caras não têm nada pra apresentar. Tudo que eles conseguem fazer é arrumar intriga com o Bolsonaro. Olha que coisa patética isso daqui. Lembrando, a gente já tem 40 dias de governo Lula. 40 dias. A Ema come todo dia. Mesmo que, por hipótese, as Emas estivessem sendo mal alimentadas, não deu tempo nesse período de corrigir essa alimentação delas, não? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por carro alegórico do Peter de Sunguinha, Nathan Drake e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que morreram duas Emas lá do Palácio do Planalto. Palácio da Alvorada, desculpe. Palácio do Planalto é uma coisa, Palácio da Alvorada é outra. Pra quem não conhece Brasília, uma rápida explicação. Aqui fica o Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, junto com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, coisa e tal. Palácio do Planalto é onde o presidente trabalha, despacha e coisa e tal. E além disso, você tem aqui o Palácio do Alvorada, que fica nesse cantinho aqui, bem reservado, que é onde o presidente mora. Então tem todo um esquema de segurança aqui, é um lugar muito seguro, bem isolado. Dá pra ver aqui, né, pelo próprio posicionamento do local, né? Então ali que fica o Palácio do Alvorada. E aqui que haviam essas Emas. Por que que tem Ema no Palácio do Alvorada? O que tem Ema no Palácio do Alvorada? Porque Brasília, vocês sabem, é uma cidade artificial, uma cidade que foi criada do nada. Eu sei, toda cidade, em tese, é artificial. Mas eu digo, a cidade de Brasília não nasceu com as pessoas se movendo pra lá e começando a aumentar a quantidade de pessoas. Não, foi de uma vez só, construiu aquele troço todo e fez lá. E isso gerou uma série de desequilíbrios na flora e na fauna da região, evidentemente. E daí lá tem muita formiga, muito besouro, muita coisa, muita praga, justamente por conta desse desequilíbrio. E a Zema come, não sei se é escorpião que tem lá, não sei que diabo de inseto que tem lá, que precisa da Zema, que a Zema come esse inseto e daí evita a praga maior lá, né? Então é pra isso que tem as Emas. E daí, qual que foi a história desse negócio? Agora, poucos dias atrás, morreram duas Emas. E aí qual foi o que que estão culpando? Estão culpando quem? Bolsonaro. Mas peraí, Lula já tá há 40 dias no governo. Ah não, mas Bolsonaro teria cortado gasto com ração das aves e teria passado a alimentá-las com restos de comida e coisa e tal. Mesmo que, por hipótese, isso seja correto. Eu não tô dizendo que não seja, eu não sei. Até onde eu sei, não me consta que tenham morrido Emas na época que o Bolsonaro tava cuidando delas. Então, me parece estranho. Mas vamos supor que seja. Olha só, a Ema, ela come todo dia. Parece que as Emas estavam com obesidade, estavam com muito mais gordura corporal. Mas chegou em janeiro, entrou a presidência do Lula. É o Lula agora que cuida do Palácio da Alvorada, né? Como é que pode terem morrido duas Emas depois disso? No mínimo, foi uma missão do Lula. Ele tinha que ter ido lá e mudado a coisa. Se ele acha que tava errado, ele tinha que ter ido lá e mudado a coisa, né? O que aconteceu, na verdade, a gente sabe. Ficou o Lula e a Janja querendo arrumar desculpa pra fazer obra sem licitação na Alvorada. Então, eles não foram pro Alvorada, não cuidaram do Alvorada. E sem os cuidados na Alvorada, acabaram morrendo as Emas. A culpa é do Lula. É o Lula que ficou de nojinho. Ah, e não, que tem um rasgadinho aqui no sofá. Tem um inabitável lugar. Tá totalmente inabitável. Tem um rasgadinho no sofá, um rasgadinho no tapete. Totalmente inabitável o Palácio da Alvorada. Ficaram nessa brincadeira, claramente, porque queriam arrumar uma licitação bacaninha. Acabou que não conseguiram, né? O pessoal fez tanta pressão que eles acabaram desistindo dessa coisa. Voltaram a morar lá. Só que aí, nesse meio tempo, ficou liberado lá o Palácio do Alvorada. Não ficava ninguém lá. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Morreram as Emas. A culpa é do Lula. Mas o que o pessoal fala? Aqui, ó. Tá a imagem do Bolsonaro. Não tá a imagem do Lula lá com a morte da Zema. E tá o Bolsonaro com a cloroquina. Porque, pra você ver como que a imprensa brasileira é revanchista. Eles estão assim... Meu Deus do céu, Bolsonaro! Bolsonaro! Eu fico imaginando esses repórteres da Globo. Deve todo mundo dormir e acordar pensando no Bolsonaro, né? Tudo bem que aqui nem é a Globo, mas a Globo tava falando a mesma coisa, né? Esse aqui é o pessoal do fórum, que é só um pouquinho mais à esquerda que a Globo. Pouca coisa. Pouca diferença. Enfim. Essa é a história. Um absurdo culpar em Bolsonaro pela morte da Zema 40 dias depois que o Lula cresceu. Esses animais de sítio assim, cara, 40 dias faz toda a diferença. Se você corrige a alimentação, ou piora a alimentação, ou faz alguma coisa, né? 40 dias já mudou tudo, né? Alimentação é uma coisa diária. Se o problema era a alimentação, a culpa é do Lula. Não tem o que dizer, né? Enfim. Mas não parou por aí, não, né? Tem também a tragédia que seria a morte das carpas. Olha a história que estão contando, né? A Michele confessa a apropriação das moedas do Alvorada e assassinato de carpas. Hein? Por que a Michele assassinaria carpas, né? E assassinato, diga-se de passagem, é um ser humano pra outro, né? Também tem gente falando que Bolsonaro assassinou as Zemas, não sei o que é lá. Caramba, cara, esse pessoal não desiste, bicho. Eles estão ficando desesperados porque o governo do Lula tá naufragando. Não tem nada pra falar, só tem notícia ruim pra falar do Lula. Aí eles saem correndo pra achar alguma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro genocida das Zemas e das carpas e não sei o que é lá. Bom, e aí tá o caso da carpa. Ali no Palácio do Alvorada tem um espelho d'água, aqueles poçozinhos. E esse espelho d'água tem um monte de carpas ali. E além disso, como vai muito turista ali, né? Vai muito turista pra ver o Palácio do Alvorada. É realmente um marco da arquitetura. Eu acho esses prédios feios pra caramba, mas enfim, é um marco, né? Eu também, a primeira vez que eu fui em Brasília, eu fiz um passeio desse. Vocês podem não acreditar, mas eu fui pra Brasília, né? E por conta de trabalho, eu tive que ficar o carnaval trabalhando em Brasília. E daí eu levei minha mulher pra lá na época e falei assim, pô, vamos tirar o final de semana pra conhecer Brasília, né? Porque na verdade eu tava lá trabalhando, então eu não conhecia nada, né? Aí eu aluguei um carro e coisa e tal, combinei tudo direito. Não, vou ficar o dia inteiro, dois dias, né? Sábado e domingo, passeando pra conhecer Brasília, porque Brasília não tem carnaval, tá? Brasília, carnaval em Brasília, não tem ninguém lá. Então, vamos passear e coisa e tal, conhecer Brasília, aluguei o carro dois dias e coisa e tal, a gente saiu oito horas da manhã no sábado, aí fomos na Alvorada, fomos na Esplanada dos Ministérios, no Congresso, no Palácio do Planalto e coisa e tal, tudo pertinho ali, uma coisa da outra, e depois fomos na pirâmide que tem lá na Asa Sul, e um parque que tem lá na Asa Norte, não sei o que lá, e quando deu meio dia, a gente já tinha visto tudo em Brasília, acabou. Brasília é isso, é meio dia, você conhece tudo em Brasília, não tem mais nada pra conhecer lá, né? Enfim, mas vai muito turista lá no Palácio da Alvorada, e daí o pessoal tem o costume de jogar moedinha no espelho d'água, né? Não sei porquê, mas tem esse costume, sei lá, pedindo alguma coisa, ou então querendo dar mais imposto pro governo, né? Aí joga as moedinhas lá no coisa. O fato é o seguinte, quando foi em dezembro, havia contratado, se já tava no planejamento normal da coisa, contratarem a limpeza desse laguinho que tem lá, né? E a limpeza que eles fazem lá, periodicamente, isso não é uma coisa que, ah, não, Bolsonaro resolveu fazer. Não, isso é feito periodicamente ali na região, a limpeza, justamente, eles esvaziam o laguinho, botam as carpas num lugar intermediário, e depois tiram as moedas pra entregar pra uma instituição de caridade, depois botam as carpas de novo. Aí o que aconteceu? Começou no dia 22, só que deu alguma confusão, atrasou isso daí, e o cara só terminou de fazer a limpeza no dia 3 de janeiro. E aí, o que aconteceu? Adivinha quem é que não foi no Palácio do Alvorada no dia 3 de janeiro? Exato, o morador do Palácio do Alvorada. Não tava lá o Lula pra ver que tinha alguma coisa errada, cadê as carpinhas aqui da parada? E daí, as carpas ficaram muito tempo num tanque secundário, e acabaram muitas morrendo de falta de ar, né? Porque não tinha oxigênio suficiente. Então, voltaram já as carpas pro coisa lá, mas, na verdade, o erro, de novo, o erro não foi do Bolsonaro, o erro não foi da Michelle, o erro foi do Lula, que ficou fazendo beicinho pra não ir pro Palácio do Alvorada, não tinha ninguém lá, acabaram deixando as carpas morrer, né? E esse negócio, ela doou o valor total das moedinhas, que era R$2.213,55, a uma instituição de caridade ali da Vila Planalto. A Vila Planalto é um agrupamento de casas que tem lá em Brasília. Aqui, ó, é esse agrupamento aqui, ó. Tá vendo? Tem o Palácio do Alvorada aqui, o Palácio do Planalto aqui. Então, bem no centrinho aqui de Brasília tem essa Vila Planalto, que é justamente o pessoal que construiu Brasília, a maior parte acabou sendo retirada, mas aí ficou um grupinho aqui e fez um negócio... O que mais se parece com uma cidade em Brasília é a Vila Planalto. A coisa que você... Você entra na Vila Planalto, você se sente no Rio de Janeiro, em São Paulo, numa cidade normal. Fora dali, você tá em Brasília. Mas aqui parece uma cidade de verdade, a Vila Planalto. E é uma cidade mais pobre, mas, assim, já foi mais pobre hoje em dia. Tá cada vez mais o pessoal com dinheiro indo pra Vila Planalto, porque é muito bem localizado, cara. Olha só. Você tá aqui junto com todos os clubes de Brasília que ficam aqui, hotéis de luxo e coisa e tal. Centro todo de poder aqui, tudo a uma distância que você pode a pé, se você quiser. Então, acabou que isso aqui tá cada vez mais as casas valorizando aqui na Vila Planalto. Enfim, mas ainda tem gente pobre lá. E ela doou pra uma instituição de caridade ali da região, né? E esse cara, o Jorginho, que foi contratado, né? Teve licitação. Teve licitação. O cara ganhou a licitação pra cuidar das carpas lá, fazer essa limpeza periódica que eles fazem. E é uma contratação que já é usual lá no Palácio do Planalto, né? De novo, de quem que foi a culpa? As carpas não morreram na época do Bolsonaro. As carpas morreram. O Lula já tava lá. Tudo bem. Começou o problema em Bolsonaro. Por quê? Porque fizeram a limpeza. Mas até aí tava normal. A questão é o fato de terem demorado a botar as carpas no lugar novamente, no espelho d'água, porque o espelho d'água absorve mais oxigênio e tá mais legal. Ou seja, no final das contas, de quem que foi a culpa disso? A culpa foi do Lula. O Lula que não foi lá no Palácio do Alvorada, que abandonou o Palácio do Alvorada. E aí ele já começa com esse papo de não, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. O Guzo tá apontando muito bem. Por quê? O Lula não sabe como resolver os problemas reais do Brasil. Por isso que é criando problemas imaginários. Ah, que morreu a Ema, que morreu o Peixe, que não sei o que lá e coisa e tal. Ô Lula, já passaram 40 dias, meu amigo. Pode começar a governar, cara. As coisas agora já são responsabilidade sua. Esquece esse papo de ah, foi culpa do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.